Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso curso de planejamento de viagens. Então é uma grande satisfação que a gente está fazendo a abertura do nosso curso, né Paula? É, a gente fez o curso com o maior carinho, vamos explicar para vocês como planejar suas próprias viagens e assim economizar e também aproveitar mais, né? E a gente fez com o maior detalhe possível para não ficar nada para trás. Exatamente, e vocês vão ver que o curso ele é super light, ele é super descontraído e nós vamos procurar explicar para vocês como se a gente estivesse explicando para um amigo, para alguém da família, né? Porque sempre nos perguntam, então a gente gosta de explicar e é dessa forma que nós vamos explicar para vocês. Bom, para quem ainda não nos conhece, eu sou a Ana Paula. E eu sou o Rogério, o pessoal me chama de Roger. E nós somos World by Two nas redes sociais, né? Nós somos um casal, a gente ama viajar, começamos a viajar em 2010 aí pelo mundo e em 2019 decidimos nos tornar nômades digitais. O que são nômades digitais, né? São pessoas que trabalham pela internet enquanto viajam pelo mundo. É, a gente já conhece 22 países espalhados pelo mundo e temos um pouquinho aí de expertise, né? Para ensinar a vocês como planejar as suas próprias viagens. Porque nós planejamos as nossas próprias viagens sozinhos desde a nossa primeira viagem internacional. É isso aí. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a nossa história, a gente tem um vídeo no nosso canal. Nós vamos deixar linkado aí no módulo só para você clicar e assistir que a gente explica um pouquinho como a gente se tornou nômade digital e como foi a nossa transição. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre nós, quem é o Roger, quem é a Paula, o que é o World by Two, vocês podem nos encontrar basicamente em três lugares. No blog, no YouTube e no Instagram. Aí a Paula vai falar um pouquinho de cada um agora. No blog a gente fala sobre viagens, damos dicas, roteiros completinhos e também nas segundas-feiras a gente posta sobre marketing digital. Por lá ficam todas as informações das nossas viagens e dicas de viagens para vocês. No YouTube a gente mostra um pouquinho sobre os locais onde a gente já passou, as culturas, gastronomia dos locais. E também damos algumas dicas, tanto de séries, filmes sobre viagem, quanto dicas de planejamento e de viagem também. No Instagram a gente posta todas as fotos das nossas viagens, damos dicas e nos stories rola até uma palhaçada de vez em quando. É onde vocês nos encontram no dia a dia mesmo. É isso, exatamente. O YouTube é mais as viagens que a gente fez, um negócio mais preparado. No Instagram é uma coisa mais descontraída do dia a dia, sem tanto planejamento, no improviso. Mas tem muita dica legal também lá. Então nesses três lugares vocês podem conhecer um pouco mais sobre nós, sobre o World by Two e inclusive pegar umas dicas lá. Nesse módulo a gente vai explicar um pouquinho da estrutura do curso para vocês. O curso está dividido em 16 módulos. No final desses 16 módulos o nosso objetivo é que você faça o planejamento da sua própria viagem, seja ela nacional ou internacional. A gente dividiu esses módulos pensando em cada etapa da viagem, em cada dificuldade que você pode ter. E a gente foi falando um pouquinho sobre essas etapas. Usando a nossa expertise, a gente está passando para vocês todas as dicas que a gente conhece, todos os aplicativos que a gente usa. E a gente escolheu os nossos parceiros com muito cuidado para a gente indicar para vocês somente empresas idôneas e realmente aplicativos e sites que a gente usa. E a gente montou esse curso aqui da mesma forma que a gente costuma montar e planejar a nossa viagem, né Paula? Então a gente começa com a introdução, explicando para que esse curso foi feito, para quem serve esse curso ou o que a pessoa vai conseguir fazendo o nosso curso. Depois tem o orçamento, que é muito importante para a gente planejar a nossa viagem. Depois do orçamento tem a escolha do destino, como que a gente escolhe o destino. Então, também documentação necessária faz parte do planejamento. Depois a gente parte para o módulo de custos, para você ter uma bela noção de quanto vai custar essa sua viagem. Então a gente entra no famoso roteiro de viagem, a gente explica para você como você faz o seu roteiro de viagem, como você compra uma passagem e também como escolher a sua melhor hospedagem e como marcar essa hospedagem. Depois a gente explica um item muito importante que nem todas as pessoas se atentam, que é o seguro viagem. Nós vamos explicar também sobre dinheiro, cartão de crédito, como pagar suas contas lá. Nós vamos dar dica também de malas, que faz parte do planejamento de viagem. E tem um módulo só de dicas. No módulo de imigração, a gente vai abraçar para vocês toda a nossa experiência pela imigração que a gente já passou por esse mundo todo. Vamos dar dicas para você não ficar nervoso nesse momento. Em locomoção, a gente vai falar um pouquinho como você faz para se locomover dentro da cidade, entre cidades ou até mesmo entre países, depois que você já chegou lá no seu destino. No módulo de informações, as dicas são sobre informações de emergência e também de segurança, coisas importantes, números de telefones importantes que você deve ter com você. E o nosso último módulo é o módulo bônus. Além de vários bônus que a gente vai dando durante esses módulos, o módulo específico bônus, ele engloba todos os bônus que a gente dá e alguns extras ainda. E como vai funcionar módulo a módulo? Assim que a gente começar o módulo, a gente vai fazer uma introdução desse módulo, a gente vai explicar e tal. E aí a gente vai intercalar também com a tela do PowerPoint. E quando a gente falar alguma informação, por exemplo, como solicitar o seu passaporte, a gente vai mostrar a tela lá no site da Receita Federal, onde tem que clicar. Então a gente vai mostrar passo a passo, não só em PowerPoint, a gente vai fazer vários vídeos explicando detalhadamente para não ficar nenhuma dúvida para você montar a sua viagem. Você também vai encontrar todos esses módulos que a gente está usando, essas imagens de módulo, para você baixar também no seu computador e poder usar e ver quantas vezes quiser. Todos os slides que nós vamos usar no curso vão estar disponíveis para vocês. Também cada link de cada site, aplicativo que a gente comentar, vão estar todos lá no módulo. Então não precisa ficar se preocupando em anotar qual será que é o link, qual será que é o site. Vai estar tudo bem mastigadinho. A gente fez com o maior carinho, realmente com todos os detalhes possíveis, né? Para que seja o mais fácil para você. Bom, vocês já sabem quem é o World by Two, quem é o Roger, quem é a Paula. Explicamos para vocês como foi feito o curso, como que está estruturado. E o próximo módulo já começa o curso em si, tá? Então a gente espera que realmente vocês aproveitem ao máximo para que consigam planejar a sua viagem do zero. e a gente está super empolgado para começar o curso com vocês. Então, bom curso. Até o próximo módulo.